Pra cima vai, moça! É WR ao vivo! Bandeira de rocha, estrela do Brasil! Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Todo topo, seus tabus giram muito, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Todo topo, seus tabus giram muito, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar, a minha linda cinderela Balança! É o fim você ter de verão Puxa menino, balança pra lá e pra cá Vai, vai, vai Vai se apaixonando e dançando É você! O que não é? É você!